Ei ó, ei ó, be-a-ra-rum, ei ó, ei ó, be-a-ra-rum, ei ói, ei ó, be-a-ra-rum, ei ói, ei ói, ei ói, ei ói, be-a-ra-rum, ei ói, ei ói Ela vem andando incandescente, tipo ouro preto reluzente Guarda um reino inteiro em seu ojá O chão treme e terra ao piso dela Vai com seu ofá e eu lá libella Juntos no espírito águia Olayá, olayá, bonita Ela é bonita Bonita Ela é bonita Bonita Ela é bonita Bonita Ela é bonita Para toda birra rosa branca A benção da mirra que é africana Uma grande mãe vai te ensinar Uma grande mãe vai te ensinar Bonita Ela é bonita 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 Ela é bonita 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 Ela é bonita Quando a ferida abrir Não esqueça O amor é um ritual Quando a ferida abrir Não esqueça Que o amor é um ritual Não esqueça Que o amor é um ritual Não esqueça Que o amor é um ritual Ela é bonita A felicidade E ela é bonita Mas um ritual Que o amor é um ritual Que o amor é um ritual Que o amor é uma造ina Se lá. Se lá.